E apita o árbitro, já tá valendo bola, rolando no estádio João Velangir. Diego Carlos na cobrança, Juizão já autorizou, correu pra bola. Diego Carlos, a bola explode no travessão. Patrick Passaldanha vai bater de longe, bateu, olha a defesaça do Cleisson. Melinho preparado, autorizado pelo Juizão, correu pra bola, levanta a Medina Grande, olha o desvio, defende o goleiro Fernando Pompé. Melinho na cobrança, falta perigosa, levantamento na boca do gol, tentava o desvio ali de cabeça, o jogador ali que é o canhoto, a bola passa por ele, afasta o perigo ali, a defensiva. Com o jogador que é Murilo, mandou pra longe, cruzamento de volta, cabeçada por cima do gol, o goleiro Fernando Pompé estava na bola, levantamento dentro da grande área, correu pra bola, levantamento baixo no canto direito, a bola desvira, explode no travessão e é gol. Agora o time da associação chegando, invadiu a dentro da grande área, bateu, cruzado, Matheus Cleisson faz a defesa. Tiaguinho novamente abre pela direita com o Diego Carlos, ele abriu, tentou o cruzamento rasteiro, fez o corte, bateu, Tiaguinho. Um a um no estádio João Velanjo, olha a bobeada do time da associação Belandês e Unitri dentro da grande área, a bola sobrou, seis, o toque ali pela linha de fundo. Oswaldir na cobrança lá do direito, cobrança do escanteio, levantamento dentro da grande área, de cabeça, olha o gol, salva o goleiro Fernando Pompéu na sobra. Gol! Vai ser autorizado pelo juizão, momento de muita expectativa no estádio João Velanjo, vai ser autorizado, Canhoto saiu da bola, ficou pro Oswaldir, bateu forte! Gol! Gol!